Fala galera, aqui é o canal Figurinhas e Coleções Brasil, que é o canal do colecionador raiz O melhor canal de figurinhas do Brasil e já está disponível nas bancas já faz uns 5 dias, tá galera? Porque já tem banquinha da Grande São Paulo que já recebeu na quarta ou quinta-feira da semana passada, tá? Bem, acho que um dia antes ou no dia que o Brasil perdeu o jogo, tá? O encarte de atualização aqui galera, dos jogadores do álbum da Copa do Mundo Então tá aqui ó, eu comprei alguns aqui, na verdade vários, vou ficar só com um ou outro aqui Pra completar os meus álbuns pessoais aqui E eu vou falar um pouquinho sobre esse encarte de atualização que segundo aqui ó galera Vou mostrar aqui, tá vendo? 7 de atualização, tá dizendo aqui 79 cromos de atualizados mais um grátis Não sei se é 80 ou 79 no total, mas acredito que é de 79 a 80 cromos O preço sugestivo aqui, maravilhoso, de 69,90, tá? Uma bagatela, tá? Pra essa porcaria aqui, tá galera? Então, pra você que quer atualizar o álbum, aí você decide o que vai fazer Eu particularmente gosto de colar figurinhas de atualização em cima das outras Só que como vocês podem ver, a borda é branca E aí Panini, o que que acontece? Faz as figurinhas em azul e depois a gente cola as atualizações em branco Porque é meio ridículo, o álbum vai ficar totalmente destituado Então eu particularmente vou guardar esse encarte dentro do álbum, tá galera? Eu não vou colar essas figurinhas, é uma coisa que eu, geralmente eu colo elas Mas, nessa versão, eu acho que eu vou deixar dentro do álbum Vamos ver se tem um mini álbum aqui, alguma coisa Mas acho que não tem não, pra colar elas aqui Mas eu acho que não tem Vou abrir aqui na mão mesmo, aqui pra vocês, ó O plástico aqui E vou mostrar as figurinhas aqui, na íntegra aqui, pra vocês aqui Vamos lá, show de bola, show de bola Vamos ver o que tem aqui Vou mostrar como é que funciona, pra quem? Então vamos ver os jogadores que compõem aqui esse encarte, ó Tem alguns jogadores de Marrocos, por exemplo Alguns do Japão Não é muito bem, é... não tem uma ordem muito lógica, tá gente? Então tem que se tomar cuidado Vou virar aqui pra vocês, ó Não é por número, é por nome Então você tem que pegar aqui, por exemplo, ó Brandon Aguilera Vai sair Orlando Galo Você coloca o Brandon Aguilera no lugar do Orlando Galo Aqui, galera Então, por exemplo, ó Aqui, ó Jamal Muziala no lugar do Marcos Reus Por exemplo, aqui, ó Tá vendo? Então, você tem que colar em cima do jogador por nome Então isso dá um pouquinho de trabalho Então aqui tem uns jogadores, ó Marrocos, Japão, Alemanha, Costa Rica, Tunísia Austrália, França Ó o Olivier R. Giroud aqui, galera Vai pra coleção Eu vou ficar com o encarte Vou destacar algumas figurinhas de alguns jogadores daqui também Então, aí vai de cada um pra fazer Vou botar aqui Aqui, ó Da hora Essa figurinha eu não sabia que tinha, não Uma figurinha da Panini aqui, ó Dele dando vôleio Aí você cola ou guarda Eu vou guardar essa figurinha aqui Ó que top, galera, essa figurinha Legal Aqui, ó Alguns jogadores aqui da Holanda Alguns de Senegal Por exemplo, ó Ó o João Félix de Portugal Muito bom esse jogador aqui, ó Como vocês podem ver, ó Aqui um jogador da Suíça Aqui um jogador da Croácia Outros de Marrocos aqui, ó Então tem aqui algumas figurinhas Como vocês podem ver, ó No encarte de atualização Provavelmente o Bruno Guimarães vai no lugar do Felipe Coutinho, tá? Ele se colaria ali em cima do Felipe Coutinho, tá? Então tem mais alguns jogadores aqui Outros de Portugal, ó Camarões, Suíça Brasil, Croácia Novamente, Marrocos Não tem uma ordem muito fixa Nessas figurinhas aqui Então você tem que colar por nome, ó Tem mais jogadores aqui, ó Ó o Paulo de Bal Debala aqui, galera, ó Aqui, ó Mais alguns jogadores aqui, ó Um da Tunísia Outro da Dinamarca Austrália Aqui, ó Da França E outra coisa, a impressão não tá muito boa Essas figurinhas não ficaram com a impressão muito boa, não Viu? Tá passando a mão aqui Tá bem estranha Elas estão bem estranhas mesmo Então tem vários jogadores aqui, ó Como vocês podem ver Que é pra colar em cima, tá? Aqui, Ismael Mohamed Do Qatar, ó Vários jogadores E são essas aí Então são 80 figurinhas no total, tá, galera? Então Essas figurinhas aqui Como vocês viram São 80 figurinhas no total Pela bagatela de Quanto mesmo? Tá aqui 69,90 80 figurinhas pra vocês atualizarem Eu ainda vou decidir se eu vou deixar dentro do álbum Ou se eu vou colar Eu acho que vou deixar Eu ainda tô pensando direitinho Eu vou deixar dentro do álbum Se um dia eu decidi colar por cima Eu colo por cima Seja lá o que for Tem o Paulo de bala aqui Sei lá o que for Eu vejo o que eu vou fazer Tá certo, galera? Então, assim Quem tiver interesse Corre nas banquinhas Pegar esses encartes de atualização Eu dou a dica a vocês É o seguinte Desde a Copa de 2014 Desde 2010 2010 não 2010 teve um encarte de atualização Da seleção brasileira 2014 Que isso começou a virar mania Eles colocarem atualização dos jogadores Principalmente aqui no Brasil Os jogadores que Pra você colar em cima Os jogadores que não foram convocados Esses encartes Têm a tendência De desaparecerem do mercado E a tendência É que eles fiquem caros Com o passar dos anos Tá, galera? Então se você tem a intenção De pegar Ele pega logo Porque daqui a uns anos Eles desaparecem E aí as pessoas Inflacionam o preço Eles ficam 5, 6 vezes mais caros Do que já tá Então, às vezes daqui Por exemplo, na próxima Copa Na Copa de 2026 Tem carinha que vai estar Cobrando 200 reais Um encarte desse aqui Se você quiser Tá bom? Então fica a dica aí Se você Quer pegar Pega logo Não enrola muito não Porque isso aqui Some do mercado Com o passar do tempo Tá certo, galera? Então aqui é o canal Figurinhas e Coleções Brasil Que é o canal Do colecionador Raiz O melhor canal De figurinhas Do Brasil E Aquele abraço forte Fiquem com Deus E aí